Olá, sou Júlio Damasceno, reitor da Universidade Estadual de Maringá e me dirijo a você para passar algumas informações importantes acerca das providências que nós estamos tomando para amenizar e solucionar problemas causados por essa tempestade que chegou até Maringá e causando enormes danos para a cidade, para a região e para a Universidade Estadual de Maringá Isso aconteceu na madrugada de sexta para sábado e a partir desse momento a universidade foi afetada ficando sem energia elétrica sem rede de internet e uma distribuição bastante significativa no nosso parque de árvores aqui na universidade muitas árvores caídas, galhos quebrados, grande parte dessas árvores interrompendo fluxos e caindo na rede elétrica de baixa e de alta tensão e também interrompendo a nossa rede de energia e causando também prejuízos na cobertura de alguns blocos A partir disso nós nos reunimos já no sábado pela manhã e definimos o nosso protocolo de ação, nosso plano de emergência estabelecendo algumas prioridades A primeira dela era restabelecimento de energia por meio da recuperação das redes remoção de galhos e árvores também uma ação para garantia do funcionamento dos nossos geradores reestabelecimento da rede de internet e uma atenção à cobertura dos blocos que foram atingidos Na realidade no sábado ainda não tínhamos um diagnóstico muito bem traçado mas aquilo que a gente já sabia nós já iniciamos as providências Assim foi feito e já no final do domingo nós já tínhamos a internet praticamente toda restabelecida e a energia elétrica restabelecida na UEM no que diz respeito aos trabalhos internos realizados na UEM Decidimos por suspender as atividades eleitivas na segunda-feira como um mecanismo de segurança uma vez que a cidade toda ainda tinha vários bairros sem energia sem rede de internet e não tínhamos a certeza da estabilidade de rede internamente na universidade Mas retomamos normalmente as atividades na terça-feira O problema pessoal é que nós não temos controle sobre o que está acontecendo Vocês todos estão acompanhando o que está acontecendo na cidade de Maringá A Copel responsável pela manutenção da rede elétrica E a recuperação da rede elétrica em nossa cidade ainda não resolveu todo o problema da cidade Ainda temos bairros sem energia, a energia está instável E no dia de ontem, terça-feira, no período da tarde houve um desligamento de energia sem aviso prévio por parte da Copel porque ela estava recuperando a energia elétrica da vizinhança da Universidade Estadual de Maringá E tivemos que suspender em cima da hora as atividades letivas da tarde, da terça-feira e da noite de terça-feira Fizemos a opção por manter as atividades letivas na universidade Então a universidade está funcionando normalmente E peço a compreensão de todos vocês, o engajamento de todos vocês Para esses episódios que provavelmente acontecerão Sem aviso prévio, a Copel já disse que não tem como nos avisar com antecedência Nem no momento que se inicia o desligamento e nem quando esse desligamento terá fim Então essa semana vai ser uma semana bastante desafiadora Peço a compreensão de vocês, nós estamos tomando todas as providências necessárias Certamente teremos também a compreensão do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão A quem cabe a definição e o rearranjo do nosso calendário acadêmico E tudo será feito para que não haja prejuízo a ninguém Sobretudo aos nossos alunos de graduação e alunos de pós-graduação Quero agradecer a todos que se engajaram nessa semana Nos ajudando a recuperar o campus Em todos os cantos do campus sede Nós verificamos servidores, alunos, voluntários Nos ajudando a remoção de galhos e de entulhos E nós temos muito trabalho a fazer Então obrigado pelo engajamento de todos E mais uma vez peço a compreensão de todos Por esse momento muito particular que não é só da UEM Mas é de toda a nossa cidade e de toda a nossa região Então obrigado pelo engajamento de todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL